Está cansado de ter que colocar ovos e mais ovos na boca? Ah, tá! Então está na hora de você conhecer os suplementos mais baratos do Brasil. Só na Grauf você encontra suplementos com a maior qualidade e com o menor preço do mercado. Use cupom CDF e deixe tudo ainda mais barato. Se você não usar o cupom do Quartos da Firma, você... ...deleis vêm grandes cacetas e eu queria te defender aqui, inclusive. Que eu vi que tem uma galera na agenda, e deve ter no chat aí também, falando que tu foi um dos caras que pediu pra tirar o episódio. Ah, sim, não. E é verdade. Com certeza isso ia acontecer. E é verdade. Você pediu mesmo, só que o que acontece? O jeito que você fez isso daí, eu respeito pra caralho. A gente já trocou essa ideia do WhatsApp. É, não. Até porque no dia eu não... Eu não sabia nem muito bem o que estava fazendo, assim, né? Tipo, a verdade foi que eu acordei nesse dia, né? No tal do dia D. Monarque Day, que a gente chama. E, mano, e tinha uma porrada de gente falando... Ah, Lucas, então você é isso? Então você é aquilo? E, mano, eu sempre fui a pessoa mais... Tipo, discreta e tranquila do mundo. Tipo assim, falei, mano, eu não quero... Eu quero chegar, fazer alguém dar uma risada, e é isso. Não quero o meu nome. As pessoas falando o meu nome, falando sobre... E não sei o quê. Então sempre me deu uma ansiedade muito maluca esse negócio de... De as pessoas falando sobre algo que, sabe? Que além do, tipo... Pô, legal, ri de um vídeo do Lucas, ri de uma parada que ele fez. E aí esse dia eu falei, mano... Pô, tá? As pessoas estão me atrelando a um bagulho que não tem nada a ver e tal. E eu falei, mano, o que que eu faço? A gente me mandou a mensagem. Então, isso faz toda a diferença, tá? E eu te chamei já, tipo, falando... Pô, Igor, mano... Não sei o que eu faço. Não sei o que tá acontecendo, mano. Não sei o que eu faço, não sei o que tá acontecendo. Eu mandei uma mensagem pro Igor, tipo... E eu também tava nessa, tá? Eu recebi essa mensagem assim, caralho. Imagino que eu vou ser muito mais, né? Então, a diretriz aqui era assim, cara... Todo mundo que você vê em algum lugar que pediu pra tirar um episódio, você avisa que a gente tira. Todo mundo. Não importa. A gente não vai nem perguntar. Entendeu? A cara pediu, a gente tira. Ah, eu acho que era isso mesmo, né? Então, e você... E você foi um cara que, assim, você falou comigo no... Você foi um humano, entendeu? Você falou assim, caralho. Tipo, mesmo que não tenha pensado nisso, você não trabalhou pra me fuder nesse dia. Entendeu? Você falou comigo no privado. E você falou o que tocava você na parada lá. Não era... Esse aí é um programa de filha da puta. Só tem filha da puta nessa porra. Tira meu episódio. Não quero ter nada a ver com esses caras. É outra parada. E depois tu me mandou um salve também. Porra, aí... Ó, entendi já. Tá tranquilo. Se quiser voltar o episódio aí, pode voltar. Tanto que a gente vem se falando desde o ocorrido... Já não teve muito tempo, pô. Há muito tempo. E falando sobre isso, né? E tipo... E de eu falando, mano... Ó, foi assim e tal. Aconteceu isso, não sei o quê. Eu fiquei meio sem saber... Não sei se também... A maneira como eu lidei com a situação eu não posso mudar, mas... Irmão, nunca vai ter de novo o que aconteceu com a gente, tá ligado? É, não. Também acho que foi um episódio muito... Uma coisa muito específica. De um momento muito específico. De uma parada que assustou todo mundo. Assustou a mim. Assustou a você também. E todo mundo que trampa aqui. E que... Pô, eu fiquei tipo... Não, que nem você, teve outros caras também que me mandaram um salve, entendeu? E eu entendo. Não tem... Assim, eu seria um babaca se eu ficasse puto, na verdade. Porque, cara, é... Eu sei que, por exemplo, um dos caras me falou assim... Meu irmão, tem marca que tá me pressionando. Se eu não tirar, meu projeto vai pro caralho. Eu, porra, cara. É claro que eu vou tirar, pô. Não tem problema. Você tá falando... Você não tá... Porque, assim, tem uns caras que surfaram na subida e depois surfaram na descida. Esses caras aí é um pouco mais... É diferente, entendeu? É, não... Não, e eu acho que... Eu não sei se é porque o meu olhar é muito pouco de empresário, de estratégia. Mas, porra, eu vim aqui no Flow pra falar da idade do plástico, tá ligado? Eu não vim aqui pra falar... Galera, segue eu lá no Insta, meu olho... Que eu vou mudar essa vida, isso... É, não, nunca foi minha ideia. Minha ideia sempre foi vir aqui porque eu falei, mano... Da hora. Foi o primeiro que eu vim, né? O primeiro... Pois é, estamos falando de muito tempo atrás, pô. É, então. Pois é. Então é isso, assim. Não tem... Nunca... Eu... Nós, aqui do Flow, nunca tivemos um problema com o Lucas, na verdade. É... Eu fui no teu show depois e tal. A gente já trocou ideia várias vezes. Não é... Não é uma... Não tem nenhum problema com ele. Na verdade, a gente tava comentando hoje que a gente gosta do Lucas, na verdade. Não, e da minha parte também. Sempre... Tanto que, né? Essa manutenção... Tipo, pô, eu tive essa primeira conversa com o Igor e falei, mano... Não sei o que eu faço e tal, não sei o que, me ajuda. E aí, depois... Eu fiquei... A gente continuou conversando sobre isso por muito tempo, né? A gente teve longas conversas e tal. E... Pra entender melhor, porque... Só pra você estar falando isso aqui pra tu entender. Porque pra nós, daí, já passou muito tempo. É? Não, pra mim também. Já trocou essa ideia muito tempo atrás. É só que tem... Eu vi que na agenda lá a galera falou, caralho, o cara pediu pra tirar o episódio. Tem um vídeo, né? Não, mas isso é natural também, né? Mas eu entendo... Eu entendo a chateação de quem tá assistindo de que é uma coisa que... Na internet, às vezes, as coisas parecem muita coisa, né? E é difícil a gente entender. E é perfeitamente natural essa reação. E é uma parada que eu, né? Já esperava. E que, né? Tipo... É isso. É isso. Mas eu tô... É que tem um vídeo, moleque. Tem um vídeo nesse lugar assim. Episódio retirado do Flow. O vídeo mais visto é o que tem a tua cara. É, mano. Combinei assim, né? Lucas e... Puta que pariu. Pô, os caras me odeiam muito, né? Que porra é essa, mano? Eu não sei. Acho que deu as aias. Daí foi só um... Eu era o mais bonito. Eu preferia que fosse algum outro filhado da puta, entendeu? Tem vários outros filhados da puta que eu colocaria ali naquela tubinei que não tu. Tá ligado? Que eu olho assim. Toda vez que eu vejo, eu fico... Pô, sacanagem, mano. Esse daqui foi um dos moleques que fez o bagulho na moral, mano. Porra, sacanagem. Eu fiquei... Pô, tá bom, né, mano? Pô, beleza. Bom, até o Bruno Playhart também. Mandou um salve no privado lá. Tô tendo problema depois. Não, e ele é um cara mega empresário também, né? Mega das... Tem um monte de coisa acontecendo, irmão. Então, assim, quanto a isso aí, meu irmão, você que tá assistindo aí, cara, isso aí já... A gente já trocou essa ideia há três anos. Tá ligado? Então, três anos não dá porque não deu tempo de passar. Um ano e meio. A gente já trocou essa ideia. Faz um tempão já. Faz um tempão já. É, eu lembro que eu morava em outra casa. Eu não lembro de eu falando com você morando em outra casa. Já faz dois anos que eu me mudei. É? Por que que tu se mudou? Porque o meu apartamento antigo era muito pequeno e eu sou esse cara que, tipo... Mas tu mora sozinho, cara. Então, mas eu gosto de receber pessoas. Eu gosto de ter um espaço pra receber, gente. Porque... Eu não tinha isso na parada que me frustrava um pouco antes, né? Como meus amigos estavam sempre ali e tal. Tu é jovens que nem tu ficam nessa de ficar indo um na casa do outro o tempo inteiro? Pô, eu raramente vou na casa de alguém. Mas as pessoas vão na tua? Vão. Que é uma coisa que é com grandes poderes, né? Mas é muito mais legal. Porra, meu irmão. Ah, sim. Mas você tem razão. Mas é muito mais legal eu não ficar em casa. Porque você não pode ir embora da sua casa, né? Isso é o grande problema. Pois é, eu sofri... Você até pode, coisa que eu já fiz. Eu também já. Uma vez eu fiz uma festa... Fiz uma festa fantasia na minha casa muito tempo atrás. Dormi três, dormi quatro. Uns amigos lá. Mariana, na época, já era minha namorada. E a gente... Eu fui dormir nesse dia, foda-se. Os moleques ficaram curtindo a festa lá. Eu fui dormir, foda-se. Isso na sua casa. Eu sou velho desde jovem. Cara, mas isso é uma coisa que acho que todo mundo devia ter... Eu não me incomodaria jamais, assim, de estar na casa de um cara e o cara quer ir dormir. Tipo, se aquilo ali não for uma mensagem de ataque, né? Porque, tipo assim, eu tô indo dormir, tem como vocês irem embora? Mas se o cara, por exemplo, só quer ir dormir... Eu só vou dormir, tá bom? Só quer ir dormir, pô, eu seria um cara que faria isso, sabe? É que eu nunca quero ir dormir, né? Eu sempre quero ir dormir, cara. Ô, o ninja que fala pra caralho sobre essa porra aí, o poder de ir embora. E ele me impactou numa vez nessa porra aí que eu vi que é muito melhor mesmo eu só ir embora. Se eu quiser ir embora. Por exemplo, chegou numa evento... Porra, ir embora é gostoso demais quando você quer ir. É libertador, né? Tipo, quando você vê que você fica com toda aquela ansiedade, você fala... Mano, não tem nada me segurando aqui, tá ligado? Por que que eu só não sumo? Exatamente. E aí, pô, tu foi lá, já prestigiou o amigo, entendeu? Deu o abraço que tinha que dar, viu que tinha que ver, não sei o que. Porra, irmão. E assim, eu gosto de ir embora sem nem falar com ninguém. A francesa é a moda da moda, né? Acho que a principal razão é que tu não vai baixar, tu não vai roubar a brisa de ninguém. Vai ter um amigo... Porque senão tem o risco do cara falar... Isso, o cara fica puto que tu vai embora. Só se eu já... Tô indo embora, o maluco passa. Porra, tô indo embora, irmão. Valeu, valeu. Se não, eu vou embora, eu não vou nem ver.